E aí jovens, é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Antes que saia essa coleção aí, Ultra Prisma, talvez você esteja vendo esse vídeo e até já saiu a coleção, mas não tem problema não, a gente pega e mostra os decks. Esses decks são meio sem noção, é deck tipo, nem energia vai nesses trem. Então assim, talvez nem tenha uma atualização muito grande com a Sol e Lua 5, talvez ele não jogue mais, mas foram decks que bombaram no regional. Hoje eu trouxe aqui a pessoa para explicar, porque ela perdeu o Win-a-Win, ao invés de ir para o Top 8, ela perdeu para este deck do Red Gigas e ficou de fora do Top 8. Eu trouxe hoje, Sr. Gabriel Modesto, o senhor está bom? Também, também. Você gosta de gravar esse deck? Você acha Mac, Top? Ah, eu acho da hora, né? O dia que o feitiço virou contra o feiticeiro é assim que acontece mesmo. É assim que acontece. Eu achei que foi, 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 foi. Aplausil isso aí que você falou. Essa decklist é do Perninha? A gente não vai chamar o cara de Perninha, né, velho? Fala o nome do cara. O Gianni, né? Beleza. Rodrigo Gianni. Tem uma coisa errada na decklist dele, tá? Porque a gente é humilde e a gente só tem um Giratina Promo. Aí na lista dele é 4 Red Gigas, 2 Rupas e 2 Giratina Promo, tá? Então já estou falando no começo da play aí, porque a gente está errado nisso aí, entendeu? A decklist dele mudaria ali, é 4-2-2, a gente está com 4-3-1 porque a gente não tem a Giratina. Não tem energia nesse deck. O que vai acontecer aqui? A gente está lá no Pokémon do CG. O formato é cheio de GX, X, beleza? Pronto, está aqui, ó. Rupa, não toma dano desses bichos. Aí ele vai vir de Greninja, então. Não, aí não pode usar habilidade. Giratina vai parar aí a habilidade do Greninja e dos Turbo. Aí como se não passassem, a gente tem um Red Gigas. Red Gigas é uma carta muito ruim, tá? Tipo assim, ele não pode bater se não tiver o Red Rock, Red de Ice, Red Shield no banco, mas assim... Quem se importa, sabe? Quem disse que a gente quer bater com esse bicho? Ele é um básico com 180 de vida. Mas não tinha um básico melhor porque ele é um básico que apanha pro meta. Será que tipo esse 180 de vida não vai ser reduzido? Mais ou menos, né? Porque em várias situações aí, talvez não. Então ele é um tanker. A gente tem cinto de luta furiosa pra deixar todo mundo com mais 40 de vida aí. E causar 10 a mais de dano é irrelevante. A gente vai com 4 Enigma do Tempo pra tentar recuperar os recursos. Maca de Resgate pra tentar recuperar os bichos. A gente vai com 7 Martelos. 4 Martelo Esmagador do Karo Coroa, 3 Martelo do que vai lá quebra a certeza, mas sua energia especial. O que é imoral nesse deck aqui pra você, Maldé? Essas 3 Plumérias, você acha que é o mais agressivo? O que é imoral? É imoral. A vida desses Kajigas é imoral, velho. 180 de vida, você é contra? Não, é imoral. Não sendo GX, é imoral. Pluméria, descarta duas cartas da mão e descarta uma energia de um Pokémon do oponente. Ou seja, você pode quebrar, tipo, 18 energias no turno do seu oponente aí. 18 não, mas você pode quebrar até 8, dependendo da situação. Isso é um milagre, mas... Beleza, você consegue. Então você tá aí com a Pluméria removendo. Você não compra prêmio, você deve ter percebido isso já com esse deck. Nosso objetivo não é ganhar por Bench Out, não é ganhar por Price. A gente só vai ganhar por Deck Out. Então a gente tem que esperar o oponente comprar a última carta do deck. E é isso. É a única opção nossa de vencer. Até lá a gente vai tentar controlar o jogo. Pegador de contra-ataque vai chamar os bichos mais gordos lá, com mais custo de recuo. Num momento da partida onde ele, né, tiver menos recurso. Ou então ele vai chamar o bicho, vai pagar o custo de recuo. Vai perder mais energia, vai ficar nesse loop. Pra curar os nossos bichos, já que a gente não quer também ficar perdendo bicho e graça. Se ele não der o One Hit KO, a gente tem Max Potion. Se a gente estiver numa situação ameaçada, né, tomando dano do nosso oponente. A gente tem a Cerola pra voltar o Pokémon com todas as cartas ligadas nele. Se alguém tá com habilidade aí, querendo parar nossa habilidade, a gente dá Ventilador de Campo. A gente vai com 3 Bridges pra fazer o setup inicial. Se alguma coisa pra Izoa, a gente tem o Glade pra tentar pegar ali da pilha de Descartes. Pra tentar remover a energia do ativo do nosso oponente. Sem ter que jogar cara ou coroa. Sem depender dela ser especial. Sem ter que descartar duas cartas da mão. A gente tem o Gruindo da equipe Flair. Então a gente vai cansar o nosso oponente. Vai deixar ele sem energia nenhuma. Que eu acho que deve ter sido o que aconteceu com você, né, Sr. Garbodoro. E poucas energias na lista. Sem como recuperar nenhuma energia na pilha de Descartes. Cara, nem questão disso. Tipo, o primeiro jogo, ele usou bastante item, dava até pra eu ter ganho. Mas ele, é... Dava pra eu ter ganho se ele não tivesse tombado a minha rod. Quando ele tombou a minha rod, eu recolhi já e... Aí já não tinha como mais. Mas pro Garbodoro chegar no... Dando tão alto no Red Gigas, não tem como. É muito difícil. Não dá. O jogo era muito complicado. Parabéns pro Leque aí, que conseguiu. É, show. Ele acabou perdendo no top 8, tá? O deck do Red Gigas. Mas ele fez top 8 no Regional de São Paulo. E, querendo ou não, é um rogue. Rogue, a gente aplaude. A gente fica feliz. Basicamente, todos os decks que a gente vai mostrar aqui do Regional foram meio que rogues. Porque o meta todo não tem diferença nenhuma das listas que vocês viram antes da gente gravar. Aqui no Regional. A mudança de uma, duas cartas não faz o menor sentido. A gente vai mostrar mais as novidades que foram mais impactantes, assim mesmo, no Regional. Mais divertidas. A gente tem aqui um Gusminha. 4 N's. 3 Team Rockets aqui, né? Obra da equipe Rocket pra jogar duas caras coroas. Cada cara descarta a carta do topo do oponente. As Plumerinhas, eu já falei. E essa mina que volta dois apoiadores do... Ou estádio da sua pele de descarte pra sua mão. É o que o Palped vai fazer aí futuramente como item. Mas ele volta só supporter e vai voltar pro deck. O Palped, eu acho que vai dar uma boa mudança pro nosso meta aí. Olha, eu acho que a gente vai ter muito tempo pra explicar o deck durante a gameplay. Então, bora logo pra gameplay. Porque com certeza vão ser gameplays demoradas. Geralmente são partidas que não tem melhor de 3, tá? Porque demora muito pra acontecer esses decks aqui. Então a gente tem que vencer no... Vamos lá, de Red Gigas do Perninha. Você acha que o Palped vai mudar muito, Modesto? Já falando aqui de Ultra Prisma, só e Lua 5. Vamos conversar um pouco fiado aqui sobre o meta. Você acha que o Palped vai mudar? Eu acho que é uma carta boa, hein? É uma carta que, tipo assim, em vários decks vai ter adição de uma, sabe? Eu acho que uma é muito honesto. Porque você vota 2 apoiador pro deck, entendeu? Eu com certeza vou tomar um Palped e Lelê, mano. Não vai ter como. Você vai o quê? Tomar um Palped e Lelê e Gus, mano. É óbvio. É da hora. É da hora pro meta, assim, é da hora. Então eu achei que foi uma carta bem honesta, entendeu? Que tá chegando na coleção 9. E é Quad Silvian. Tá pra nós, né? Quad Silvian? Não é Quad Silvian, não. É Gardevoir. O clássico é Gardevoir? Com martelo? Eu não sei aonde você viu o martelo, mas beleza. Não tinha o martelo no múligo ali do cara, mano? Você é louco? É Gardevoir. Não, era um ultra-bomb, era um kid. É Gardevoir mesmo, tá certo. E aí? Obra da equipe Rocket, né? Ou N? Não, obra, né? Obreiro, então. Vamos lá, pra duas caras. Aí, pelo menos uma, né? Tomou um cicamora ali e um ventilador. Da hora, eu acho. Da hora. E aí? Faz cinto ou não tá na hora do cinto? Ah, eu acho que pode ligar já, né? Então liguei, hein? Passei o turno que acabou as ações. Esse deck é muito simples de jogar. Esse deck a gente pode jogar no bar, entendeu? Tipo, sei lá, assistindo a sua série do Netflix aí. Você podia levar o seu Switch, tá jogando Mario Kart. Esse deck não tem muito o que olhar, assim. Ó lá, aí vai dar Bridget pra dois Pokémon no banco, só pra botar 15 Hauts aí. Vai pôr mais... Vai pôr os quatro Hauts? Aí é ousadia. Vai deixar sem espaço pra ler ele, se precisar? Acho que não precisamos de ler ele, né? Cara, ele fez o Vulpix. Ô, mano, deixa eu te falar. Caramba, aí vi uma novidade, hein? Essa Gardevora aí tá diferente. Fala tu. Uai, ele usou um jardim ali, mano, das fadas. Tá louco? Olha aí. Já tinha. Da hora. Você acha da hora? Vamos ter que dar um N, né? Foi obrigado a dar um N nesse cara aqui. Ou não? É, dá um martelinho, vê se dá e tá um N. Olha aí como deu. N. É que você precisa comprar um básico, né? Você tá com medo de eu morrer? Não morrerei. É, porque tem galês, né? Tem galês. Então, é isso. E passamos. Ele falou que essa era uma bad match. Gardevora, né? Com galês. Ah, mas sem galês, só o sem medo, pô. Quem mais tinha Gardevora sem galês? Sem medo, pô. Só. Só o campeão. De usar o embaçado, né, velho? E lá vai o N. Eu gosto do N. Alguém tem que morrer, né, cara? Pra essas Countercatcher começarem a funcionar aí. A gente dá Blower no Octillery, chamar o Octillery. Não é pra gente ganhar o jogo com o Octillery? Tipo assim, a gente não faz aquele combinho seu, Spiritomb. Mas não tem Spiritomb na lista, velho. É verdade. A gente tá confundindo com o deck do Langolango. Fica o spoiler aí, ó, pras próximas gameplay. Vai rolar pro Michael Langolongo. Michael Langolongo. Michael Langolongo. Bom, ele balizou, ele achou a Killia fadinha ali, bonitinha, criada com voo. Ele achou a Killia da balada, identidade falsa, entrando na boate aí, de boa. Ele pegou de novo os mesmos rolês. O que a gente pode fazer aqui? Pluméria? Martelinho, né? Vê se vai. Não foi. Pluméria, não? Pluméria, não. Acerola e o Hammer. E eu escolheria a DRAW. Você escolheria a DRAW com o Enigma. Tá bom. Sim. Max Potion, Rupa, Acerola. Põe Rupa, Acerola. E é isso aí. Passamos. Se você tá assistindo esse vídeo ainda não assistiu a... O vlog do Regional de São Paulo, assiste lá, provavelmente já saiu as duas partes, tá? Do vlog, foi bem legal, deu pra dar uma resumida assim no ambiente. É claro que a minha visão do Regional, tá? As coisas que eu fiz, não é uma cobertura do evento em si. Você não vai saber, tipo, quem fez top 8, esse negócio e tal. Mas é bem que pra você se sentir ali no ambiente, tá? É bem que próximo disso, assim. Eu acho que foi bem legal. Você achou a primeira parte, né, Modesta aí, exclusividade? Assisti, assisti. Você achou engraçado? Deu pra ir, né? Qual a melhor parte do vlog do Regional que você achou? Eu gostei desse camor dele aí. Eu curti o Rupa. A melhor parte foi a do menor pro player. Menor pro player? Menor pro player. E a menor pro player é o Leandrinho God, né, velho? O menor não é pro player, não. O Leandrinho tá errado. Olha as Gardevora aí como vem. Foi a mais, velho. Martelovski. Martelovski passamos. Deixa ele recuar aí, esse Vulpix aí, ó. Vai ter que gastar energia uma hora. E vai ficar, né? Essa energia no Vulpix vai ficar pra sempre. Agora moeou. Agora moeou por quê? O cara fez duas Gardevores, mano. Uai, beleza. Ele só tem um Galeid. Uai, ele só precisa de um, né? Mas a Gardevore vai passar por cima do Rupa como? O que vai passar é o Galeid, mano. Mas por que ele ligou a energia na Gardevore? Cara, pra ele passar o turno. Mas ele... Que cada Vulpix vai recuar, pá. Não? Eu acho que sim, mas será que ele tá com todos esses recursos? Ou ele tá meio que numa defensiva, já ficando com medo do controle. Tipo, sofrendo por antecipação. Não tá nem querendo vir pra cima. Depois que quebrou essa double dele. Eu acho que ele pode ter mudado de ideia, entendeu? Provavelmente a energia é no Vulpix. Pra ele subir o Galeid, bater. Mas aí... Sei lá. Olha, ele quer resolver os Rupas primeiro. Ele vai dar o GX. Beleza. Tá cedo. Achei cedo pro GX. É, realmente é. Ele vai voltar a Super Rod, as energias, mas tá suave. É que ele já tinha perdido a Super Rod, né, mano? Mas a gente vai duas, provavelmente. Será? Geralmente sim. Bom, ele voltou 5 apoiador, cara, nas 10 cartas. Boa sorte pra ele aí. Gruído. Passamos. É muito difícil jogar com esse deck, viu, galera? Eu nem pedi pro Modesto, pra vocês verem aí, um auxílio pra gente fazer o turno aí e tal. Tá ruim, né? Tá suave. Ah, é um leque de opções, né, velho? Leque de opções. Agora aqui a gente assiste o Brother jogar. A gente pode até conversar por aqui, ó. Moda. Com certeza. É o Harpoa Muitos Dois. Que? O nome do cara é Harpoa Muitos Dois. Galera, você que não tá ligado ainda, eu tô fazendo uma playlist no Spotify. Todo dia eu coloco uma música nova lá, bem legal. E aí, coisas novas que eu vou descobrindo e tudo mais. Eu vou colocar o link da playlist no Spotify aqui. Nesse vídeo, se você gosta de música, confia em mim um pouquinho, que eu vou jogar umas coisinhas mais legais aí pra gente. Simplesmente siga essa playlist, uma hora ou outra vai ter algum artista que você vai gostar, vai achar interessante. E isso vai ser legal. Bom, a gente tá tomando aqui, viu? Então, o nosso próximo top deck a gente sabe qual que é, né, ainda. Toma. Não, não sabe não. Não sabe não? Subiu o Red Gigas. Olha a contra-ataque aí, ó. O Octiller, né? É, pode ser. Toma, Karen, toma. Caramba, a gente descartou um martelão lá, velho. Não sei se eu queria ter descartado esse martelão, não. Pô, ele tinha outro Guzman já, velho. Mas foi dois, né? E aí, a gente tá um turno de perder a partida. Sim. É a famosa badmatch, né? Isso aí é o famoso badmatch. É assim? É, ué. Ele falou que com o Galade não dava pra ganhar, não. E é a tru, né? Tá parecendo bem real. Sim. Vamos ver se vai ser a play. Olha, Max Poe. Perdemos. E perdemos, né? Top TK Max Poe. E perdemos. Já prepara o seu coração aí pra próxima gameplay. Ele dá o dano certinho, né? Dá demais. É, deu o Sikamora e acabou. Bom, vale lembrar que o deck fez top 8 no regional. Apesar da gente ter sido meio que massacrado aqui e tal. O objetivo do deck é meio que esse mesmo. Só faltou a gente ter, tipo, impossibilitado um pouco mais lá pra ele. Olha aí, agora aí já é a good match, hein? Ouvi dizer. Não sei, será? Tô achando que é. Eu acho que é Buzzhole, Lycanroc. Sem Octiller? Parece que é, hein? Vai de Rupa. Fui de Rupa. Mas a gente que começou. Baixa o Regigas, né? Não, espera aí. Tem gente que começa, vamos ver o que é o deck. Tô esperando e tô calmo. Vamos ver o mulligan dele aí. É Buzzhole, Lycanroc, sim, pra mim. Pô, aqui não dá pra ver nada. Deve ser deck inicial. A gente já perdeu tantas que a gente já tá jogando contra deck inicial aqui no online. A gente já tá no rank deles. A gente foi rebaixado. Apesar de que pessoas falam que aqui no online não existe esse rank, né? De média. Se você perder várias. O único rank que existe aqui é de vitórias. Então se a gente tem, sei lá, 100 vitórias, a gente vai jogar com quem tá com 100 vitórias. É mais ou menos essa a onda. É... 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 É Buzz, Garbondor, mano. E aí? O Gude, né? O Gude, você acha? Ah, mano. Tem que ter Gude, velho. Qual que é a Gude desse deck pra fazer top 8? Tem que ter Gude. Zoro Rock, Zoropod, Garbondor... É... Qualquer deck escasso de energia, mano. E aí, Condeu? Baixa o Red Gigas e dá o Team Rocket. É isso mesmo. Duas caras, por favor. Tá bom. Importante esse paralelo aí, ó. Pra nada, né, na real. Importante pra quê? Pra nada. Ele. Ou Scamore. Nossa, tomara que não, velho. Esse ventilador de campo meu tá coçando pra ser usado aqui. Ou ele ou Scamore. Scamore, beleza. Tomara que ele ba... Opa, gostei. Gostei, gostei. Ah, eu baixaria. Strong! Tô muito feliz, mano. Eu vou tirar tudo dele com um item. Olha só. Em resposta ao seu primeiro turno, eu te anulo. Magic. Toma, toma. Isso aqui é de item flare, grunhido. Melhor ir de Martelo Avançado, né? Não, Martelo... Vai de Martelo, dá Cerola. E cura o Red Gigas. Tá na hora de dar Cerola já, mano? É, mano. Porque no próximo turno a gente vai dar Samina. Pra não dar Samina pra 1, a gente tem que dar pra 2, entendeu? Tá bom, então. Entendi sua play. Então era melhor ter dado o grunhido, não? E guardado os martelos. Aí a gente dava Samina pra pegar o grunhido. Não, independente dos supporters. A gente vai ter que dar Samina. Nossa, o cara tá doido, velho. Vai lá! Sei lá. Não sei pronunciar o nome desse cara, não. Você dá conta? J-A-I-1-K-O-A. Eu chamo ele de X-Q-D-L. X-Q-D-L. Acho que tá suave. Vamos lá tentar parar esses buzz holes, esses negócios. Curtir essa rainbow aí também. Nem tá na Disney. Já dei like. Opa! Martelão e Samina. Isso. E aí? E aí? Beleza? Beleza? Tá tudo bem com você? Tudo Mac. Tudo Mac, então. Tamo junto. E aí? Fala aí, Eric. Beleza? Beleza. Vai mandar um abraço pro Eric? Eu tenho que mandar um abraço pra um cara aqui também, velho. Deixa eu achar aqui. É o França. Não lembro agora. Calma aí, cara. O cara deu a cerola, velho. O que é que tem? Cerola é bom, né? Eita! Ele pôs outra especial e ele tá de brincadeira com a minha cara, né? Só tem especial, provavelmente. Será que é o deck do Caciraga? Não, acho que não. Só dá o Grant e passa. Sem Max Poção? Sem nada, né? Passei. Gabriel França! Gabriel França, abraço pra você! Achei! Tiaguinho aqui me mandou um negócio. Tinha que fazer. Cara, ele mandou outra Rainbow aí, né? Ele tá de brincos com a minha Poker Face. Tiaguinho gosta. E aí, Max Poção? Ou Acerola? Eu iria de Acerola, só. Imposto. Pode passar. Passei. Tá passado. Neck. É só energia especial mesmo, hein? Ó, já estamos tomando sessentão, hein? Mas não tá morrendo. Team Rocket. Team Rocket. Tá de brincadeira, né? Foi uma falta de respeito, assim, o Rockets aí. É o quê? Falta de respeito. É um disrespect, né, mano? Agora é a Poção Máxima? A Acerola. Passou. Sem Poção Máxima. A gente continua só de boa. É que eu fico querendo remover as energias pro cara desistir logo. Mas não, vamos jogar, né? Olha. Altas Max Poção. Você vai de N agora ou não? Belt na da frente, na da frente. E passa. Sem o N. Cara, quem tá embaralhando o meu deck, velho? Esse online tá de brincadeira que eu tô comprando essas Poção Máxima. Desse jeito. Sem nenhum apoiador, velho. Achei pai. Só reclamo. Why? Tô no meu direito de reclamar aqui. Você não quer dar o N. Max PN. Amém. Obrigado, senhor. Agora vai vir uns martelinhos e tudo. Eu vou coçar pra usar os martelinhos. Com o martelinho ou sem martelinho a play? Mano, dá pra segurar um turno, velho. Então passa. Segura o turno que é back. Vamos segurar, ué. Vamos tomar 60 agora, todo turno. Gostei da outra pelota. Ele já tem quantas cartas no deck? 19. Pra exotoxina, certeza. Nunca? Tomara que ele pegue um Scamora aí agora, hein. Ia ser louco, né? A Disney World, velho. Então olha o Scamora aí que ele vai pegar. Segura a sua onda aí, ó. Tô, beleza. Olha lá, outra ball. Vamos montar nosso Garbodoro aqui. A linha de um Garbodoro, uma energia psica. Olha aí, ó. Garbotoxina em campo. Agora ferrou, né? Só que não, meu amigo. Ele tem que recuar. Ele vai bater um dano grande. Mas tem 10 cartas no baralho. Ele é meio louco. Você acha que a gente resiste até lá? Acho que dá, pô. Isso aqui é da Gusma? Ou sem Gusma? Não, Gusma não. Dá Gladio. Samininha. Uma Saminazinha boa, hein. Já volta a Samina de novo. Faz o loop. Dá um martelinho aí pra ver qual é a boa. Não é a boa, não. Não, martelinha é mais dano. Vou finalizar. Sem Max Potion. Sim. A gente não tá morrendo agora, não? Agora a gente tá morrendo, mano. 120, 180, mais 60, 140. Não, não tá morrendo, não. Vou finalizar. Só morre se ele tirar a belt. Confia. Tô confiando. Mas vai ser louco. Vai ser engraçado mesmo assim. Ó lá, ele fez o bicho grande, hein. É, ele pode fazer esse bicho aí também, né. Mas as habilidades parou de funcionar no momento. Sim. E se ele ligar a float na frente, ele não liga atrás. E se ele ligar a choice atrás, ele toma a gude. Eu acho que ele vai ligar a choice atrás. Eu tô ansioso já, velho. Ele podia muito ligar uma choice nesse carbador. Só pra ele passar por cima da gente, ia ser louco. Ele vai voltar 3 pro deck, né. Se ele voltar uma carta pra mão, eu vou ficar com raiva. Com essa maca. Ele sabe o que ele tem que fazer, né. Nessa partida. Beleza. Parabéns. Show. Jogou o puro, velho. Você é louco. Jogou o Nzinho. Perdemos aí, ó. O Gusma. Você não tá triste, não? Eu tô triste. Tô de boa. É, mas eu queria ficar com o Gusma na mão. Aí, ó. Olha o rolê errado aí. Falei que matava, velho. Como na resistência? Mano, porque tem 6 itens, velho. 120, 160. É verdade. É verdade. Beleza. Sobe o Red Vix. Interessante. Dá essa mina. Grande essa mina. Dá um counter no outro gargul. Aí. Passo. Não era melhor ter dado essa maca já agora, não? Ou a maca, ela é meio que... Dá pra segurar mesmo? Dá pra ser... Não, dá pra segurar um pouco. Beleza. Acho que dá, né? Ó, gastou a float. Gostei. O problema é que agora ele vai subir com o Buzzle. No prêmio não tinha nenhum Buzzle, não, né? No nosso prêmio? Isso. A gente fez alguma busca no deck? No deck, não. Nem tem busca no deck. Como que eu vou saber se tinha um puzzle no prêmio nosso? Ah, porque a gente deu Gladio. Ah, não tinha. Não. Mas, ah, esse Double Puzzle foi mito, hein? Nesse momento aqui, achei agressivo. Nossa, e comprar o grande, então? Ah, achei grande. Mas você quer comprar o grande pra quê? Você quer dar o ventilador? Quero dar o ventilador, sim. Sobe a roupa, então. Por mim, eu pegava os dois ventiladores, não? Não, mano. O problema é que o garbodorzinho lá tá comendo. Tem que tirar a Rainbow. Eu já sei qual que é a play, mano. Qual que é a play, garoto? Dá o Double Puzzle. Eu acho que é o Double Puzzle tirar a float e guzma, cara. Não, você pega o ventilador e o hammer. Ah, sim, boa. Aí você dá o hammer no garbodor. E aí, pacientemente, tira os dois float. Hammer no Thresh Lench. Aí dá o guzma no garbodor. O Toxina. Beleza. Difficultou um pouquinho, né? É, tem quatro float no discard, mano. Mas o guzma ainda tem, né? Ele só gastou dois. Um no máximo. Se não tiver no prêmio. É, você não tá muito bom de top deck, não, né? Você torce, assim, o cara... Ah, só se ele tiver isso aqui pra ganhar de mim, aí você dá a N pra dois, o cara compra as duas cards. Não, é o dia do cara, eu posso fazer nada. A última rainbow tá aí caindo. É a última chance dele. Ele recua. Ele pode recuar ainda com o... O guzma. Como você não deu maca aquela hora pra trazer o Rupinha, a gente não tem outro Rupo em campo. A gente perdeu o Regis, Regis. Tomamos um paralelo aí, pra nada. Só pra ele perder a Lê, ele é ok. Tanto faz. Nossa, mano, eu bebi água agora, parece que ficou com gosto ruim. Nossa, deu um gosto ruim no meu amor, que deu uma ânsia de... Vou gorfar, velho. Preciso gorfar, vou sair da gameplay. A galera não sai da gameplay pra pegar os dolly. Pra resolver os treinamentos, né? Eu vou sair da gameplay pra gorfar, velho. Eu preciso sair pra gorfar. Nossa, deu ruim mesmo, viu? Mas tá bom, a gente vai resistir. A gente respira fundo e fica mech. Eu comprei a maca. Eu comprei tudo, cara. Meu Deus do céu. Martelinho, né? Pra já garantir. Pode ser. Se acertar, acabou. Mas claro que não ia acertar, né? Claro. E aí, leque? Baixa tudo, né? Gladizinho, né? Mas você quer pegar o quê lá? É, mano. Você vai ficar sem se dar os pós do turno. Pode ter alguma coisa boa. Pluméria. Pluméria, velho. Pelo amor de Deus. Pluméria aí, ó. Você queria ver o topo? Mas não vai ver o topo agora, não. Até porque a gente viu o topo na outra partida, né? A gente ainda pode dar Enigma do Tempo de novo. É a mesma partida, irmão. Não é não, leque. Tanto que a gente tá com dois puzzles aqui só. A gente já perdeu uma e você tá esquecendo. Verdade. Pluméria pra GG. Pluméria? Calma aí, agora. É, tem que tirar a Rainbow lá. Ele bateu no Rupa, parou no Rupa. É, que se ele ligar a Choice e mata o Rupa, então já dá a maca pra ficar safe. É, velho. Se ele ligar a Choice, ele mata o Rupa? Se ele ligar a Choice no Verbaldor, sim. Mano, mas a gente vai dar Pluméria. Nossa, você tá na Disney, velho. Por que que eu tô na Disney? Eu falei a Choice no Toxina, mano. Toxina, Toxina. Beleza. Aí ele mata nós. Vai matar mesmo. Aí não tem o que fazer, ué. Então, isso que eu tô falando. Você quer escolher a DRAW? Escolher a DRAW? Eu quero escolher a DRAW. Fiquei com medo agora. Pluméria. Pluméria, Pluméria. N, né, cara? Não, a gente não vai ter carta pra descartar, mano. N. É N. Então, vamos. Mas é que eu vou descartar. Descarta o que nessa Pluméria? O Cinto e... E a Acerola. Ficar inúteis, né? Tirei uma Rainbow. Pô, tava na hora de comprar o terceiro martelinho, hein, tô achando? Das especial. Aí é God, né? Tá numa hora boa. Achei. E também a gente podia parar de dar coroa nesses martelos, né? Nossa. Lilian, pra dois. Pra três, né? A Lilian tá na mão? Não, a Lilian já saiu da mão. Pra dois. Ele tem uma carta. No deck, sim. Ele vai dar especial charge, certeza. Ele passou. Passou. Então dá grande. Então dá grande. E acabou, né? Sina Filipeta, traz aí. Ele não tem tool no deck. Não vai parar a habilidade. Acabou. Bom, é isso aí. Esse foi o deck do Perninha. Espero que os senhores tenham gostado. A gente não tem muito o que fazer aqui, só passar o turno. A gente ganha. Meu, você deu N. Por quê, velho? Ué, mano. Pra gente ficar mais uns turnos aqui, brincando com ele, conversando. Nossa. Olha lá. Disney World, mano. Vamos brincar, leque. A gente ganhou. Ele não tem mais tool. Ele não tem nada. Ele não tem guzma. Ele não consegue tirar o Rupa da frente. Aí é meio imoral, né? A gente vai tirar as energias dele agora. Você tá duvidando? Não, não tô duvidando, não. Pois é, mas a gente vai. Nossa. Eu fico até com dó, mano. Aí é maldade, viu? Mas vamos de Samina, vai. Samina é da hora. Vamos de Samina e... Plumere aqui, ó. Isso aí. Deixa eu tirar as energias do cara. O oponente é meu. Chama o Gabaldor aqui do GG. Agora eu quero ver. Ele dá dano no meu Red Giga. Aí, o cara desistiu na humildade, tá vendo? Mano, você dá o N. Cara, mas você dá o N. Se você dá esse N no torneio, pensa. Você vai enrolar mais ainda numa partida que você já ganhou. Deixa o cara, velho. É melhor de três. Se ele não quiser... Ah, mas ele vai recolher, mano. Você dá o N nele, velho. Volta a cara pro deck. Fala, ó, vamos jogar mais uns cinco turnos aí. O que você acha? Pra eu ganhar mais tempo aqui? Bom, basicamente é isso, galera. O deck do Red Giga, eu acho que não precisa da gente mostrar muito mais do que isso. Porque a play dele é essa. A bad match dele vai ser se o cara conseguir passar por cima. Mas fora isso, é você não jogar, controlar e causar o decalte do seu oponente com as cards que tem aqui. Sim, essa gameplay foi, tipo, perfeita. Porque pegou a good match e a bad match. Então, palavras do senhor Gabriel Modesto, a gameplay foi perfeita. Eu acho que foi um bom tutorial aí pra vocês verem como o deck funciona. Se vocês quiserem manter esse deck aí pra estar jogando em só e lua sim, que eu acho que não vai mudar muita coisa. É um deck que continua podendo jogar muito bem. Vai continuar as mesmas, né? As mesmas coisas positivas no formato e vai continuar apanhando. O problema é Garchomp e Lucario, né? Tá surgindo aí. Então, é uma coisa que dá uma passadinha por cima desse deck aí no momento. É, realmente. E é um deck que tá surgindo. E é um deck que tem tudo pra ser, tipo... Eu não li ainda a deck lixo do deck do Garchomp, mano. Mas se o deck do inicial do Garchomp vim o Lucario... Sei lá, uma linha de 2-1, saca? Se vim 2-2 é muito roubado do Lucario. Mas se vim um 2-1 e vim com a Cintia na deck lixo do starter deck... É... Eu acho que é o melhor deck inicial de todos os tempos, saca? O Impolion também é muito bom, do outro lado. Mas o deck do Garchomp é absurdo. É basicamente, se você comprar 2, 3 decks do Garchomp, você tem um deck literalmente competitivo, entendeu? Sim. Tá indo aí, então é um deck inicial sensacional. Então não perca a oportunidade aí, se tiver o Lucario, se tiver a Cintia. Eu não tive a oportunidade ainda de ver a deck list desses... Pior que tinha lá no regional de São Paulo. Dava pra ter tirado foto, mas não tirei. Então, tipo, não vi, sabe? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. O deckzão é de Red Gigas, Roguezão. Um dos decks de top 8 que surpreendeu aí na categoria Master. E é isso. Sr. Gabriel Modesto, muitíssimo obrigado. É nóis. Galera, tamo junto. Não esqueça, a loja oficial do canal é a Bazar de Bagdá. Quem puder dar uma força aí, também vai estar na descrição. Se você precisar de qualquer carta avulsa ou qualquer acessório na área de trading card game, a Bazar de Bagdá vai te ajudar aí, com certeza. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau!